Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Quem ganhou? Eu acho que é a Michele Bolsonaro. Michele Bolsoneca. Eu acho, porque a Janja, a gente conhece muito pouco da Janja. Ah, muito pouco. A Janja tem que se expor mais, falar umas abobrinhas para a gente... Porque político, o universo político é assim, entendeu? Sim. Pessoal que fala besteira... Qual nome não? A primeira? A Michele. A Michele Bolsoneca. Mas foi, ô Paulão? Michele foi o resultado apertado. Não tão apertado, não. Não? Pelo menos um 90%. O parate não tão grande quanto o da Cláudia Raia, mas são 63% para a atual presidente. Muito bem. Atual primeira dama. Primeira dama. Então vamos de Michele Bolsonaro. Na verdade, Michele Bolsonaro. Eu sempre falo errado aqui. Mas é porque é a outra, né? É a outra moça. O Paulo tem uma preferida aí. A gente já pode perceber. É, já deu para sacar, hein? O cara querendo forçar. Querendo dar o golpe. Cada um com a sua democracia. Paulinhocracia. Vamos lá. Aí, cara. Ela lá longe, lá no... Vai chegando, vai chegando. Michele Bolsonaro são pixeladas para cacete. Mas vamos lá. Essa moça aí. Essa alma, na verdade, o perfil dela pessoal é de uma pessoa de uma personalidade muito grande. Tirando de onde ela vem e a forma que ela se paralela aí, entra no paralelo da vida, ela traz uma força muito grande de uma individualidade, de uma mulher muito guerreira, muito prática e objetiva e também de uma opinião muito própria. Então aqui traz também que infelizmente nesses últimos oito anos não só pode ser quem ela realmente é, como viveu um mundo de tristezas e de muito isolamento. De oito anos para cá, essa alma não só se fechou na própria vida, como não só também teve vários questionamentos em si própria, consigo própria. Tristezas, aborrecimento, principalmente por se sentir ilhada o tempo inteiro. Então é uma alma que é até uma pena, porque é um grande diamante, uma mulher de uma personalidade muito clara, muito objetiva, de uma inteligência por conta própria, aonde não depende de ninguém para se espelhar, porque ela traz isso muito no DNA. E de oito anos para cá, ela não só se fechou no próprio mundo, como veio se sentindo ilhada. No mundo pessoal, tristezas, isolamento e um vazio muito grande, aonde no ano passado, no ano de 2021, ela chegou a questionar muito em suas orações o porquê de tantas incertezas e até que ponto esse preço valeria tudo. Então no ano de 2021, ela começou a questionar muito a própria vida. e um dos motivos do questionamento era ver até que ponto tudo isso valia. O que eu ganhei com isso? Deixei a minha identidade, deixei de ser quem eu era e o que eu estou ganhando com isso? O que está sendo válido? O ano de 2021 traz aqui que para ela foi um ano de muito desgaste emocional, depressões e mudanças internas, aonde sofreu muito em silêncio. Foi muito debatida pelas pessoas, mas ao mesmo tempo, ninguém a conhece e nunca a conheceu e nem tão pouco conhecerá. Esse reinado vem acabando e esse espírito, na verdade, não pôde provar quem realmente ela era. Então ali é como se também a outra pessoa prometesse coisas também. Olha, se eu ganhar, você vai poder expandir mais, você vai poder colocar toda essa inteligência sua em prática, porque eu vou dar essa liberdade para você fazer e ser essa grande mulher que você já é. E na verdade aqui mostra que isso não pode ser colocado em prática. Então isso aí também deixou muito a desejar. E ela como mulher, ela acabou se guardando dentro de uma cúpula com uma bolsa cheia de muitas informações e inteligências, vinda por ela mesma. Pois ela em si, não só tem as próprias pernas, como tem a inteligência e um perfil de uma mulher guerreira, aonde nunca dependerá de ninguém para sobreviver e nem tão pouco para caminhar. O amor fez com que ela se registrasse e confiasse. Porém, foi um preço caro demais. Hoje a saúde debilitada, o lado emocional, tristezas e mágoas, aonde o ano que vem, ela também traz aí o grito da liderança. O ano que vem, entre abril e maio do ano que vem, ela podendo começar, voltar a ser quem ela é e resgatar de novo essa grande mulher, que é da própria essência. Aqui traz uma líder que não depende de ferramentas para o brilho e nem para a sobrevivência. Porém, confiou demais e teve as grandes decepções. Se cala no dia de hoje. Mas até então, o ano que vem, 2023, traz ela assim numa explosão e muitos projetos, ela correndo atrás de muitas ideias, ela tendo a oportunidade de poder resgatar o que é dela por direito. É 2023, para esse espírito, entra como um ano de vitória, podendo também impor e se dedicar mais por si própria. Muito protegida do laço espiritual e, na Terra, toda a vibração de uma grande líder. Espetáculo, espetáculo. Se você tem alguma dúvida que você queira saber da nossa querida primeira-dama, nenhuma. Menor interesse. Nenhum. Nenhum. Então tá certo. Você vê o que a gente faz pelo povo. É lógico. A gente quer que o povo fique informado, apesar de a gente não ter a menor interesse na Michelle Bolsonaro. Certo? Música